Veja os principais fatos ocorridos em 10 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1959, nascia Wolf Hoffmann, na cidade alemã de Mogunstia. Ele é mais conhecido por ser o guitarrista do ECEPT, desde a formação da banda em 1976. Também tem um trabalho solo e fez participações em álbuns de outros artistas. Em 1962, nascia Cássia Ehler, na cidade do Rio de Janeiro. Cantora, compositora e multi-instrumentista, é conhecida como uma das maiores representantes do rock nacional dos anos 90. Foi eleita a 18ª maior voz, além da 40ª maior artista da música brasileira, pela revista Rolling Stone Brasil. Em 1966, os Rolling Stones lançavam nos Estados Unidos Gotta Life If You Want It, o primeiro álbum ao vivo da banda. O conteúdo foi um compilado de três anos de turnê pelo Reino Unido, apesar da ficha técnica afirmar que foi gravado somente na aclamada apresentação no Royal Albert Hall, em Londres. A banda não ficou muito feliz com esse lançamento, até porque o trabalho foi uma obrigação contratual. Em 1971, Frank Zappa era agredido por um namorado ciumento, durante um show na Suíça. O cara invadiu o palco e empurrou o Zappa no fosso da orquestra. Ele caiu e se esculhambou todo lá embaixo, quebrou costela, perna, tornozelo, chegou até a fraturar o crânio. Ele saiu de lá ainda desacordado. Foi o fim da sua banda Motors of Invention, e o Frank Zappa teve que ficar de molho por algum tempo. Ele aproveitou para compor o material de Waka Ja Waka e The Grand Wazoo, que sairiam no ano seguinte. Em 1976, o Queen lançava o seu quinto álbum de estúdio, a Day at the Races. Foi o primeiro do grupo produzido por eles mesmos. Este trabalho liderou as paradas no Reino Unido, Japão e Países Baixos. Alcançou a quinta posição na Billboard 2000, nos Estados Unidos, e por lá foi certificado com disco de ouro, e mais tarde alcançou platina. O nome do álbum foi inspirado em um filme dos irmãos Marx, assim como seu antecessor, A Night at the Opera. Em 2021, falecia Michael Nesmith, guitarrista e compositor dos Monkies. Ele tinha 78 anos e morreu de causas naturais. Ao lado de Mickey Dolenz, Dave Jones e Peter Tork, Nesmith conseguiu sucesso nos Estados Unidos com o seriado que apresentava a banda Monkies, exibido nos anos 1960. Os atores aprenderam a tocar de verdade e lançaram nove álbuns. Eles chegaram a ser considerados os rivais dos Beatles na América. E estes foram os principais fatos de 10 de dezembro na história do rock. Comente aqui embaixo qual é o mais marcante pra você. Deixe aqui seu like também e não deixe de se inscrever aqui neste canal, Rocklogia, e ativar o sininho pra receber as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo sobre rock. Outros vídeos devem estar aparecendo aqui pra você continuar um pouquinho mais conosco. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.